Oi, tudo bem? Meu nome é Nicolas. Fiquei sabendo que eu espalho por um e-mail do meu professor da universidade, né, falando sobre que aqui ia ter umas matérias sobre robótica e que é a minha área de interesse aqui. E eu me cadastrei e aqui descobri que é muito mais que isso, né, tem um monte de palestras, tem um monte de oficinas, a parte de visitantes lá embaixo também é muito interessante, tudo aqui é muito legal. É isso aí.